Pai, sei que tenho de desagradar a dor E em minha vida estou tudo errado E já não posso mais me relogiar de ti Pai, sei que tenho deixado o meu ego Toma conta de tudo que é certo E já não vejo mais dentro de mim Que sou eu que sempre sou culpado Que sou eu que sempre estou errado E sou eu que não vejo mais dentro de mim Quero passar o tempo contigo Quero contar segredos no seu ouvido Eu quero ser o seu amigo 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 Você que é fiquitimosa, bate essa noite Eu quero ser o seu amigo Eu quero ser o seu amigo E eu quero ser o seu amigo Você que é fiquitimosa, bate essa noite Eu quero ser o seu amigo Eu quero ser o seu amigo Eu quero ser o seu amigo Você que é fiquitimosa, bate essa noite Eu quero ser o seu amigo 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 Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado agora E eu quero que você comece a orar com essa pessoa Nós estamos aqui somente para apresentar o louvor Mas que nessa noite possa crescer dentro de nós o desejo de ser amigo Daquele que nos criou O Espírito Santo, Jesus Cristo Que fez o ser humano somente para ter um relacionamento com Ele Levante a mão da pessoa que está do seu lado aos céus e diga Eu quero ser o seu Oh Jesus, eu quero O seu amigo O seu Oh Jesus, eu quero ser Eu quero ser o seu amigo Diga que eu quero passar um tempo contigo